Fala galera, beleza mano? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal e segue lá no Instagram Sami Underline Fatal aqui do ladinho. Mano, vamos se inscrever no canal pra gente bater 32 mil seguidores. Ainda tem 30% do nosso público que já assiste a gente e já acompanha o nosso conteúdo que ainda não é inscrito, mano. Então se você já acompanha o conteúdo, já gosta do que a gente faz, se inscreve no canal pra apoiar a gente cada vez mais, beleza? E claro, se você quiser comprar uma recarga mais barato, é só você chamar a gente ou no WhatsApp ou no Instagram, tá? Como é que funciona? Eu vou colocar a recarga na sua conta, toda a premiação você vai pegar, mas eu faço mais barato porque os cupons eu fico e revendo os cupons. Por isso que eu faço mais barato, não tem segredo nenhum. E se você precisar fazer missão rápida e barata, se liga só nisso aqui, olha só. Missão de GVG, missão de PVP, tempo online, sequencial, tudo isso aqui que você precisa fazer, fragmentos, tudo isso aqui. Esse cara, ó, faz rápido e barato demais. Chama o Xing, véi. É importantíssimo porque ou você fica cracudo no jogo, ou você estuda trabalho e tal, se não tem tempo, precisa chamar o Xing, que é importante demais, beleza? E minhas Thumbis, quem tá fazendo é o Riven, mano. Então se você quer fazer um Thumbizinha, chama ele lá. Até mesmo pra apoiar a gente que tá fazendo um negócio muito legal, pô. Todo dia vídeo com Thumbis, pau, mudou o canal realmente, tá? Um nível acima. Designers do Riven lá no Instagram, véi. Chama o parceirão lá, beleza? Vamos lá, mano. Colocar duas full aqui. O rank de recarga, mano, já cansei de falar, mas ele tá absurdamente difícil, tá? Bem legal pra gente que tem competição e etc. O Realone não tá pra Brincations. Passamos o Bruxo já. Acho que o Bruxo não vai conseguir pegar a gente, não. Porque a gente vai estar colocando recarguinha durante o dia, sempre, né? Mas, ó, premiação aqui do Superdome 4, eu quero. Daqui pra aqui, muda muita coisa. 10 brocos. Mas essa daqui é importante demais, mano. Realone já colocou uma porrada a mais. Tá com 330k na frente. Eu vou colocar só duas full hoje. Opa, sai da conta errada, peraí. Vou colocar duas full hoje. Amanhã a gente vai colocar mais um pouquinho. Ou vai ver também amanhã com mais um pouquinho. E no último dia a gente vai ver como é que vai ser esse negócio aí, né? Deixa eu botar aqui duas recarguinhas. Já que eu vou ter que mandar um dinheiro lá pro Banco Inter, mano. Que eu no banco não vai aceitar duas compras do mesmo valor. Mas tá de boa. Vou colocar uma zinha aqui já. Poxa. Pra fazer esse pagamento, esse QR Code... Hã? Ah, tá. Tá maluco. Tá com o dinheiro guardado aqui. Separado do meu resgatar mil. Beleza. Área Pix. Fechou. Uma full já foi. Tem alguma coisa aqui também colocando uma full. Tipo, aqui não veio... Recebido, 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 recebido. Tudo recebido já não tá bom. Recarga diária. Essa recarga aqui. Essa recarga aqui. Vou dar um pause, vou relogar e vou fazer outra. Peraí. Galerinha, voltamos aqui. Já vamos botar o Pix aqui. Eu vou deixar gravando porque é... É só duas recargas, né? Então é de boa. Não vai atrasar vocês, não. Pagar. E vamos fazer um negócio legal aqui na conta também, tá gente? Um negócio que eu tava querendo fazer há um tempão. Beleza. Segunda recarga feita. Olha como é que tá o Hall aqui, ó. Estamos com 220k atrás dele. Colocando essas quatro full. Duas full, desculpa. Tô até acostumado com quatro full. Tudo recarga pelo Pix, ok? Vamos pegar a premiação aqui já. Um baú desse? Oxi. Ué. Ué, peraí. Galerinha, na real eu coletei só... Eita, eu coletei aqui, não. Eu coletei só uma. E tinha que coletar duas, né? Eu não coletei a segunda, ó. Eu vou... Eu vou mandar um ticket aqui pra eles. Mandei um ticket não. Mandei mensagem no suporte ali. E esperar a resposta dele. Mas não vai resolver agora isso, não. Depois eu vejo isso. Super canhãozão. Super trovãozão. Eu não vou abrindo, não, velho. Eu vou abrir esses atributos aqui, ó. Super. Ah, mano. Que susto, velho. Tá maluco? Tá maluco? Vamos fazer... Cara, deixa eu ver como é que estão nossos blocos aqui, velho. Na roupinha. Composição na montagem. Olha isso, mano. Tá com 77%, velho. Quase abrindo esse aqui já, tá? E o que que eu ia ver aqui também? O que que eu ia ver aqui também, mano? Tá. 31k? Ué? Oxe. Eu botei o juramento errado? 43 e pouco. Chamando um zap lá, ô Breno. Chamando um zap lá. Tá. Vamos upar a prática também aqui. A gente tá com um ataque... Ah, defesa e sorte já upado. Ah, tá. Ah, lembrei o que eu ia fazer agora. Ih, John. Agora foi pros cambau. Anel do Romance? Queria eu, mano. Tava na hora de liberar o Anel do Romance já, né, mano? Eu vou abrir o ticket lá depois, gente. Pra pegar a outra... A outra... Ah... Aqui, ó. Enfim, fazer o nosso amor eterno mais três, mano. Esse aqui eu vou ter que fazer transferência pra não perder a composição. Ó, dá um atributinho melhor, viu, mano? Um atributo bem legal. Esse aqui, no momento, é a versão melhor não que a gente vai ter pra usar, mano. Vai, cadê esse? Poxa, compra aprovado de 5,49? Clode, moça? Porra, é essa? 43,818, mano. Pontinha, tá legal, velho. O que dá pra gente fazer, a gente já fez. Lembrando que a gente tá sem o título do torneio, sem o terno do torneio e sem a arma do torneio, né? O que que é Clode, moça, mano? Deixa eu ver aqui, rápido, gente. Pera aí. Tá, se liga só. Gente, ó, pra vocês que estão aqui no vídeo, a gente fez o teste. Esse canhão aqui, mano, o Free, ele bate mais do que essa Bakufu, mesmo ela tendo mais ataque e mais dano, tá? Esse canhãozão tá top, é porque ele dá ataque e sorte, mano. Que é os atributos que mais batem no jogo. Eu... Mais da metade, mano. Mais da metade. Cara, eu vou fazer a fusão com pouquinha coisa, vamos ver se dá alguma coisa. Eu vou abrir Malásia. Quero ver se a gente pegar água no Malásia. E vamos fazer a fusão com pouca coisa, porque a gente junta bastante, não dá? Aí eu tenho que ver nego fazendo com a tentativa e dando sucesso, mano. Vamos tentar... Opa, tava mutado. Mano, eu podia muito pegar um Super D1-4 aqui, né? Super D1-4 aqui ia ser... E eu não queria mais nada, mano. Queria mais nofa, mano. Tabela de recarga sem uns cupons, deixa eu mostrar pra você da visão. Aqui, mano. Essa é a tabela. Queria dar um pause aí pra dar uma verificada melhor? Então, é exatamente isso, Gosto. Tipo... Uh! Aqui já podia parar, mas eu fico todo... Todo... Malásia que tivesse perdido 4, eu vou até o fim, mano. Por mais que eu não vá pegar. Mas eu vou pela esperança. Ela é a última que morre, mano. Tá, deixa eu abrir o ticket aqui, velho. Vai que dá tempo. Tem que encerrar esse antigo. Vou... Vou contar aqui, tá. Opção para o banho de recargas. Botei duas recargas e coletei um prêmio só. Ó, meu Deus. Rapidão, gente. Pera aí. Conta... Bruno, jogador. Enviar. Ó, eu peguei o... Ainda bem esse malásio aqui, velho, mano. Dando 3? Não. Domador de bronze? Você quer? Eu vendo. Fala o link do Bruno Demetri na esperna. Agora vem o meu Superdeno 4, mano. Não. Tentar abrir mais uma, velho. Deixa eu ver se... Hum... Pelo domador, mas eu já tenho esse domador. Se não tivesse o domador, eu ia pro domador. Superdeno 4, domador dourado. Super quebra-tijolos, velho. Tem que ir, mano. Aí depois daqui eu vou fazer uma fusãozinha. Vamos ver. Vamos ver. Imagina eu fazer uma fusão com pouco frag e ir, velho. Eu vou ficar feliz, mas eu vou ficar puto, né, mano? Pega esse domador que eu compro ele. Agora eu vou pegar esse domador. Pô, esse aqui é a roupa mais forte do jogo, tá, mano? E aí, Fabrício? Vou pegar. Só composição? Só vale a composição aqui? Fica na conta que eu vou fazer aqui pelo site. Manda eu cobrando pra você aí, tá? Fica na conta que eu vou fazer aqui pelo site. Fica na conta que eu vou fazer aqui pelo site. Do Crack, 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 Crack. Ah, é o Hot Sasha, pô. É o Lepo, Lepo. Bora, mano. Pegar alguma coisa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, joga. O que foi que pegou? Uh, essa roupa é bonita, mas vale nada. Perfeito. Nada. Ó, o Super Quebra não veio. Se não aparecia ali. Ai, ai. Vamos pra fusão, vamos pra fusão. Sem falhar nada, mano. Já falei tudo e nunca foi. Vamos sem falhar nada. Duas tentativas. Duas tentativas. Cinco, seis tentativas. E eu vou clicar rápido, não tô nem aí. Pô, pior que eu tinha uma esperancinha, você acredita nisso, mano? Eu não sei porquê, mas no fundo eu tinha alguma esperança. Algum resquício de esperança, mas tem mais aqui, ó. E mais um dom ali, velho. Aí eu vou tentar. Eu vou tentar. Não, aqui. Já falhou, meu Deus do céu. Vai, merda. Então, por aqui, meus amigos. Deixa o likezão. Tamo junto demais. Ah, mas antes eu vou mostrar o Roda Fama pra vocês, mano. Olha só. Nós estamos com 43,818. Yong Maska, 42,816. A diferença agora é exatamente 1K e 2. 1K e 2. Então, é isso, mano. Ficamos por aqui. Ah, Yongzinho tá upando life, hein, rapaz? Será que ele tá com alguma estratégia pra... Pra... O torneio? Não sei. Veremos em breve. Deixa o likezão aqui, galera. Tá muito demais. Tchau, tchau.